é porque eu tenho uma prima minha que faz mas não vai ser pessoal mas primeiro eu vou ler o texto depois que a gente vai fazer você pode fazer em dupla com alguém que trouxe em dupla quem tá sem celular pode fazer em dupla com quem trouxe mas olha só não é pra pegar no celular agora é só na hora que lá na no chat o quarto celular já pegaram celular que hoje a gente tem tudo aqui tem um monte de que eu não eu não tem ninguém quer isso sim Obrigado. 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 Tira, teu som está desligado. My God. Eu acho que só é... Vou voltar então. O que é? Não está desligado. Não está desligado. Pô, gente, mas agora deixa eu pelo menos terminar de ler. Você vai fazer sozinho? Sim. Atividade? Então dá pra ir. Ah, então tá. Você que sabe, você. Isso aí vai. Então vou voltar aqui, tá? Vou ler o primeiro parágrafo. Está falando que é um feriado nacional nos Estados Unidos, celebrado na quarta quinta-feira de novembro. Aí nesse dia os americanos agradecem por todas as coisas que eles têm na vida. Good things. Tudo começou em 1620, quando os peregrinos, que eram membros da igreja separatista inglesa, deixaram o seu país, que era a Inglaterra, num navio chamado Mayflower, por questões religiosas que eles deixaram o país. Their trip took 65 days and was very difficult. A viagem deles levou 65 dias, que foi uma viagem muito difícil. 65 dias dentro do navio. They landed near Plymouth Rock in Massachusetts, in America, and they started to build their homes there. In those times, the first people living in America were Indians. Então, quando o navio atracou, ficou em Massachusetts, e eles começaram a construir as casas por ali. Naquela época, o único povo que morava eram os índios, eram os nativos. During the first winter, many people died because they hadn't got enough food to eat. durante o primeiro inverno, muitas pessoas morreram porque não tinham comida suficiente. Eles tinham acabado de chegar, então eles ainda estavam se adaptando àquela nova terra. In the spring of 1621, the pilgrims became friends with the Wampanoan tribe of Native Americans. Aí, na primavera de 1621, eles ficaram amigos, os peregrinos, de uma tribo chamada Wampanoa, que eram os americanos nativos. The Wampanoa helped the pilgrims learn how to hunt better and how to plant crops like corn. Então, Wampanoa ajudou os peregrinos como caçar melhor, ensinou eles a caçar e a plantar safras tipo milho. In 1621, Renan, veja isso. Ok. The harvest was very good. The pilgrims were very thankful and they invited their Native American friends to a feast. Então, lá em 1621, depois que eles aprenderam a sobreviver ali, aprenderam a caçar, a plantar, eles tiveram uma ótima colheita e ficaram muito agradecidos, ficaram muito gratos e convidaram a tribo que havia ajudado eles para um banquete. Daí que surgiu essa tradição do Thanksgiving de dar graça, de agradecer pelo que tem. The first Thanksgiving was celebrated and lasted for three days. Então, foi aí que aconteceu o primeiro Thanksgiving, o primeiro dia de ação de graças e durou três dias. The main dishes included corns, pumpkins, fish and turkeys. Então, a primeira... Nesse primeiro Thanksgiving, a refeição, o prato principal era milho, abóbora, peixe e peru. Então, assim, o Thanksgiving é um feriado que, para eles, é tão importante quanto o Natal. Eles fazem uma ceia, se reúnem com a família. É praticamente o que a gente costuma fazer aqui no Natal. Thanksgiving became a national holiday in 1863. Em 1863, aqui, se tornou um feriado nacional que foi o presidente Abraham Lincoln que decretou. Today, essa aqui foi a frase que estava lá no outro slide, eu repeti sem querer. Today, Thanksgiving, is still a day to be thankful for family, friends and good food. Families gather around the table and enjoy a traditional dinner and enjoy Então, ainda é uma data onde as pessoas continuam agradecendo, por isso que é chamado de reação de graças. Families gather around the table and enjoy a traditional dinner of a rose to turkey with cranberries, sweet potatoes and pumpkin pie for dessert. Então, assim, o que eles fazem? As famílias se reúnem e fazem um jantar tradicional com peru assado. Cranberries é uma frutinha vermelha? É mirtilo, chama de mirtilo. Eu não sei, é fruta? Eu nem sei se é fruta isso, gente. É uma frutinha. É, então, batata doce and pumpkin pie. O que é pie? Alguém sabe? Torta. Torta de abóbora. Tá? Na... Essa torta de abóbora para a sobremesa. Pie? Pumpkin pie. Para a sobremesa. Desert. On this day, many Americans go to or watch on TV football matches. Aí, nesse dia, além de se unir com a família e comer, muitos americanos ou vão até o estádio ou assistem futebol americano. É uma tradição. The Canadians celebrate Thanksgiving too. Os canadenses também celebram. só que em Canada it's on the second Monday in October. É na segunda segunda-feira de outubro. E aí, é na segunda quarta. Não, que é na quarta, quinta-feira do mês. É na última quinta-feira do mês, que foi ontem, inclusive. E hoje, hoje não. Os canadenses celebram na segunda segunda-segunda de outubro. Ok? Na segunda semana de outubro. né? Bom, agora eu vou colocar lá no grupo o link, peço por gentileza, no grupo não, no chat. É, é mania de falar, vou pedir por gentileza para os colegas que estão aí assistindo a aula online, compartilhem o link da atividade. vou fazer uma coisinha aqui rápida. e aí, para que eu me perdi. Então, vocês vão... Aqui, gente. Quem está com o celular aí? Estão? Vou colocar o link lá. Não pode mais ver o texto. O texto foi para... Então, o que vai acontecer? Vocês vão responder. Primeiro vai colocar o nome, vai marcar a turma e vai para a próxima. São dez questões. Depois você bota o nome. É, isso. Vocês vão colocar, vão marcar a número um e vai para o próximo. Quando finalizar, você vai ver lá quantas você acertou. Se foi dez, você ganhou o brinde que vai ser um chocolate. Eu vou trazer na próxima aula. Chocolate é barra? Não, barra não. Está muito caro, né? Vou ver quanto está o ticket. Está vendo? É, Kit Kat. Ah, é isso. Não precisa de Kit Katzinha. Kit Katzinha. Só vai ganhar quem acertar as dez e vão ser só os cinco primeiros, ok? Só os cinco primeiros. Não, os cinco primeiros. Tipo, você está fazendo com o Júlia, você conta um, entendeu? Um, dois, três. Eu acho que às vezes a pessoa termina, mas ela não acerta. Vamos lá. Compartilha aí para mim, por favor, no grupo da turma, pessoal. Para o pessoal que está aqui presencial, você vai fazer também. Já foi, hein? Mas não foi aqui, não. Você vai botar no grupo. Bota no grupo aí, galera. Júlia, vai fazer com quem? Ah, tá. Vou parar de compartilhar aqui. Vou ficar acompanhando aqui quem é que está fazendo. Olha, cada um com a sua dupla, hein? Obrigado. E aí Obrigada. 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 Não, não está. Alguém já entregou, deixa eu ver quem foi. Ó, temos a primeira vencedora. Ana Clara, 10 e 10, muito bem. Razão, Ana Clara. Espera aí, tem mais gente. Calma aí, deixa eu anotar lá na Clara aqui. Tem mais gente. Não, vou ver se fez 10 e 10, né? Ó. Júlia, é você, Júlia? Sim, eu não. Deixa eu ver. Vitória também, Júlia. Não. 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 Ô, Bonito! É uma dupla só. É bonito. Vamos lá. Arthur e Renan. Oi, Tia. Oi. É na questão 6. É two or two? É two, é two. Ah, na questão número 6, está escrito two, mas é two, number two, ok? Eu escrevi errado. Qual que vocês erraram? O que vocês erraram? Assim, um pouco. A gente está me desligando. Relaxa. Obrigada. Poxa, eu falei. Eu não lembro. Eu falei. Quase, quase. É o quê, Renan? É nada. Aham. Eu falei nada. Aham. Aham. Vamos lá. Mais um. Quem foi? Ai, gente. Vocês estão errando por uma. Meu Deus. Não adianta fazer rápido, porque às vezes a pessoa faz e... Fazendo o seu tempo. Umazinha só, na Bárbara. Pois é, nossa. Poxa vida. João, Gabriel e Igor. Oi. 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 Quer o quê? Ai, eu hein. Não manda escolher nada. Falei que eu vou trazer, gente. Vou trazer aquela palhinha de coco que desmacham na gola. Oi, tia Tia Tô. Porra. Eu tô dando pacote. Ai, eu dou cinco balinhas pra cada pessoa. Oi, tia. Eu tô dando uma... Tia. Eu tô dando uma... Para, Rina. Para. Para. De graça. Vamos ver. Mais um. Mais um. Pedro Lucas. Muito bem, Pedro. Muito bem. Obrigada. Faltam dois. Um. Mais um. Poxa vida, Rebeca. Quase, hein. E as mim quase. Foi. Mas foram bem, hein. A maioria. Todo mundo acertando de oito pra cima. Todo mundo acertando de oito pra cima. E a gente tá dando... Mentira que eu sei que teve gente que compartilhou aqui também. Não, eu sei ou não. Aqui na escola. Compartilhou e errou. Porque tá todo mundo errando. Renan. Ele errou, hein, Júlia. Ele errou. Ele não ganhou, não. Quem que ganhou até agora, tia? Ana Clara, João Gabriel e Igor, Pedro Lucas. Ó, mais um. Vamos ver. Poxa vida, Júlia. Viu? Me ajuda a todos. Quase que você... Que isso, gente? Que boleto. A três e a cinco. Todo mundo acertou. Eu não posso abrir aqui agora. Se não, vocês vão ver. Aqui na sala tem ninguém fazendo mais, não, né? Então, eu posso abrir. Ó. Sem comentários, hein? Sem. A três que você errou. Calma, gente. Essa é muito fácil. Ó. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Não fala, hein, tá lindo? Tem mais gente? Deixa eu ver. Não entendi. Fala de novo. Quer prova? Não, é só... Only a game. Posso encerrar? Vou encerrar, hein? Tem alguém online fazendo ainda? Acho que não, né? Trinta-seis. Trinta-seis. São enormes. Não, é, Cláudia. É, quem é, irmão? É, não, eu acho. Oi? A Júlia é do meu dano. Pessoal, vou finalizar, então. Os ganhadores foram Ana Clara, João Gabriel e Igor, Pedro Lucas. Aí o pessoal que está online, eu vou trazer semana que vem, vou deixar na secretaria bonitinho, com nomezinho, para vocês buscarem. Vai ser chocolate, não, barra de chocolate nova. Eu não estou rica para isso, para dar barra de chocolate assim para tantos alunos. Mas nós ia, no máximo, com o Kit Kat. E eu vi. Aí, pronto, eu vou à falência, né? Se eu fizer essa brincadeira, vai ler de chocolate toda semana. Isso é uma vez no ano só. Uma vez no ano. Vou lá na Americanas hoje, ver se tem uma promoção, para ver se eu consigo. Eu nem sei quanto custa um Kit Kat, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá, então. Espera aí, que eu vou dar uma bronquinha básica no pessoal com a presença. Tchau. Tchau. E aí Open your books on page 146 Vamos abrir o livro lá na página 146 146 Aqui, os ganhadores. Vou colocar por aqui. 10 de 10 Gente, que violência! É... Pois é, né? Sim, senhora Poxa, muito obrigada Pela vez que me toca Ué, mas aí não sou eu que monto, gente O paneminha Poxa, muito obrigada Poxa Júlia, sua mãe é muito jovem. Sua mãe é muito jovem. Sua mãe é muito jovem. Sua mãe é gatíssima. Renan, sossega, Renan. Se enxerga, Renan. Maravilhosa. Já vi também. Fazer mesmo. Pronto, olha só, gente. Vamos lá. Página 146. Cadê os livros? 146, Igor. Não está aberto por perto. Amigo, virado aí para trás, viajando. Vira para frente. 146. Foi? A gente vai fazer hoje, da 146 até a 149. São exercícios de revisão dos capítulos, unidade 7 e 8. Só que eu não vou fazer juntinho com vocês, não. Não vou dar essa moleza, não. Vocês vão fazer e a gente vai corrigir. Qual é as páginas, Tia? 146 até 148. Não trabalho, não. É só mais tarde. Eu só pego quatro horas. Não trabalho, não. 147. É revisão do capítulo 7, unidade 7. Não, estou achando lindo isso. Todo mundo batendo papo. Não tem nada para fazer, não, né? Né, Arthur? Bora para a vida. Ele mostrou as garrinhas dele agora. Quietinho demais. Era para ele estar no mínimo, mexendo a mãozinha dele, escrevendo alguma coisa. Júlia e Vitória também. Vamos embora. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. O que é isso? 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 Árbora. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Do personagem. Você está em qual? Na 146? Ah, então, é o nome do personagem. Daniel. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Gabriel Cabral. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Ok. Gabriel Brandão. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José Augusto. Presente, professora. Olá, José. Oi, Tietchan. Júlia de Lima. Júlia Silvia. Júlia. Júlia. Cemili. Júlia. Presente. Júlia. 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 Rafaela. Rafaela. Presente. Desculpa, tia. Ok, no problema. Renan. Sabrina. Stephanie. Tiago. Vitória. Yasmin. Presente. Ok. E aí. Tchau. 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 Oi. Tchau. 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 Ah, Bills, é contas. Obrigado. Obrigado. Vamos corrigir a 147? Só a 147. E a 146? Já corrigi. Ah, não corrigi, não. Ficou doido, mentira. Sorry, sorry. Vamos lá, 146. Match the questions to the answers. Aí é só associar as perguntas com as respostas. A primeira. Who is your favorite singer? Qual que vocês colocaram? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? I love Bruno Mars. Ele é fantástico. O que é cantor? Cantor. O único cantor que tem ali é o Bruno Mars. Letter A. B. B. What kind of TV program do you like? Primeira, segunda, terceira, Arthur? I really, não, não é essa, não. Não, a letra B é a primeira. I like game shows and reality shows. TV programs. TV programs. Sia. Who is your favorite pop culture icon? Angelina Jolie. I admire her. E a última, Susan, what kind of TV programs don't you like? I really, I really hate some pop culture, in my opinion, they are really boring. G. So, B, G, C, A. Number two, you have to transform the sentences from the active to passive voice. Pablo Picasso painted Duenica in 1937. Como que ficou? Quem é que fez? Lembra que na voz passiva, o sujeito vira objeto e o objeto vira sujeito. Quem é o objeto aqui da frase? Quem que Pablo Picasso pintou? Go King C. E a estrutura da voz passiva, como que a gente forma? Verbo to be no passado, was ou were? Qual que eu vou usar aí? Was e o past participle do verbo principal, que como nesse caso aí é regular, vai continuar regular, então é só repetir. Wannick was painted in 1937 by Pablo Picasso. Alguém errou? Alguém fez? Júlia fez. Gabriel fez, Gabriel? Vitória e Júlia fizeram, né? Ótimo. Vitória e Júlia fizeram 5%. Obrigada, Bia. Bia, RJ Palacio wrote the book Wonder. Falácio escreveu o livro Wonder. Que livro é esse? Alguém sabe? Extraordinário. Exatamente. Vocês já assistiram esse filme? Extraordinário. Já? 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 Já leram o livro? Não. É esse aqui, ó. Fernanda, esse é de ser chato. Eu falei, esse aqui, ó. Você falou, não, a gente já viu já. Foi assim? Não sei o livro. Já leu o livro, João? É bom? Eu nunca li o livro, não. Só vi o filme. Porra, vou levar ele. Desse garotinho aqui, ó. É bem legal. É bem legal. É bem legal. Ok, então, o que que o Palacio fez? Escreveu o livro, né? Então, o livro Wonder Was written. Porque o writer é irregular e não vai se perificar e fica a brinca. Vai. É isso aí. Great. Shut up, girls. Pelé e Zidane influenciaram muitos adolescentes e crianças para se tornarem jogadores de jogadores. O que que o Pelé e o Zidane fizeram? Pelé e o Zidane fizeram. O que que tá escrito nessa frase que eles fizeram? Pelé e o Zidane influenciaram, luta, vacilando. Muitos adolescentes e crianças. Pelé e o Zidane fizeram. Succer players. Vai, Pelé and Zidane. Vai, Pelé and Zidane. Vai, gente, pelo amor de Deus. Antony. Vai, Pelé and Zidane. Vai, Pelé and Zidane. Vai, Pelé and Zidane. Vai, Pelé and Zidane. Pelé and Zidane. Pelé and Zidane. Pelé and Zidane. O que é que você quer falar? People watch to know what is happening around the world. Niels. Is a TV program in which people participate to play games or answer quizzes to win prize. Game show. Game show. He is a television genre that presents a cooking competition where adults or kids need to prepare the best meal according to judges. Cooking show. Great. If you want to know information about soccer, car racing, tennis, boxing, you have to watch sports. Number four, you have to write the character's name. É o nome do personagem, no caso do super-herói que vocês vão escrever. His real name is Peter Parker. He was beaten by a radioactive spider. For this reason, he has arachnid abilities. This famous superhero uses his power to help people. Who is he? Spider-Man. 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 Roger-Man. Spider-Man. Peter Parker. Come on. Raven Darkholm is a mutant who has blue skin and yellow eyes. She has different abilities such as the ability to mimic the appearance and voice of people. Quem é ela? Qual é o seu nome? Em português. Não você sabe? O nome dela. Mística. Em inglês é Mística. Eu adoro esse nome. Não é assim não, é assim. Mística. Ia falar o quê? Mas a Esmafete, ela só é azul. Ela não muda, ela não consegue se transformar em outras pessoas. Eu esqueci o nome deles. Os caras da Tim. Muito obrigada. Ela recebeu suas poderes depois de ser expostada em uma espécie cósmica. Ela é uma espécie cósmica. E ela tem um irmão que se chama Johnny. Onde é? 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 Caramba, gente, vocês são mais novos do que eu. Era para saber essas coisas. Oi? Eu não sei. Não é Bruce Wayne. Não é essa história em quadrinhos aí, não. He is a human mutant, he is tall and has an incredible strength that allows him to live large distances. The real name of his uncontrollable green monster is Dr. Bruce Banner. Vai, João. 148, did you do? Fizeram a 148? Ai, Renan, me pouca. Nem sei, porque eu nem sei quem é, não assiste o tipo. Eu não sei nem quem são os jogadores do meu time, quanto mais dos outros. Vai. Mas ele sabe, ele me perguntou já. Não. Peguei. Perfeito. O que? Quando ele escreveu, eu vou ter mais? Olha,oon. Para que, hein? Então, se ele. Perfeito. Cara, perfeito. 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 Para que eu? Buavilha. Vamos lá, galera. Posso? Posso? Obrigada. There are many ways to save our planet. Read some tips below and match them to the pictures. Então, nós temos aí. Don't leave the water running while you washing the dishes or brushing your teeth. O que está escrito aí? Não deixar... O que é water? Não, o que é... Water... July. Eu tenho pano de chão em casa. Eu tenho pano de chão em casa. Ah! O pano de chão é valendo a ter. Mas você é flamenguista? Você é vascoinha? Não é. Eles iriam. Gente, comigo nada vai adiantar porque eu não me importo. Renan, para! Não para com você. Vamos lá. So, don't leave the water running while you washing the dishes or brushing your teeth. Não deixar a água correndo enquanto você estiver lavando a louça ou escovando o dente. Qual que vocês colocaram? Primeira, segunda, terceira. É a última aqui. Yes. Here. Vou fazer o contrário. Vamos pela imagem. É mais fácil. É a última da segunda aí. É aqui. Não é a última, não? É. Vamos lá. Essa primeira aqui. Qual letra vocês colocaram? Ok. C. C. A gente já colocou, já mostrei. C. Let us see. Turn off the lights when you leave a room. Great. A segunda aqui da primeira coluna. É. B. Eat. Não, sorry. Cadê? Perdido. B. Pay your bills online. The third one. A terceira. F. Eat. Jesus, make me eat your organic food. Take a short three-minute shower and turn off the water while you wash your hair. Fourth. G. Great. Buy rechargeable batteries for your devices that you use frequently. Ok. Fifth. Age. Good. Yeah. Preuse envelopes, folders, paper clips and preach on both sides of paper. The next one. I. Reduce your food waste. Good. Evil. The seven. D. Yeah. Eat organic foods. The eight. Letter A. And the last one. E. Unplug appliances and charges when you are not using them. The last page, a última página, 149. Complete people's future predictions using the verbs in the box. para falar de future predictions só tem um verbo modal que é o... Qual? Qual é o verbo modal que a gente utiliza, Arthur, para falar de future predictions? Fala para mim. Ele está ali na página, gente. Nós aprendemos três. Will, may, and might. Para future predictions é qual? Glória a Deus, Senhor. Obrigada. Will. Ok? Will. Está aí, gente. Will be. Will disappear. Future predictions é sempre will. O may e o might, eles são utilizados para falar de possibilities. Quando a gente não tem certeza de algo, né? It may rain later. Pode ser que chova mais tarde. O tempo está meio esquisito, mas eu não tenho certeza disso. Ok? I may go to the beach tomorrow. Pode ser que eu vá à praia amanhã. Né? Mas eu não tenho certeza. Vai depender do tempo. Então, aí vocês vão usar o verbo que está dentro do quadro. O will e o verbo que está dentro do quadro. Só que o verbo que está dentro do quadro está no infinitivo. Ele tem o to na frente. Quando você for usar ele na frase, tem que tirar o to. Entra só o verbo. Já terminaram? Cinco minutinhos. E aí Obrigado. 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 Obrigada, era só para ver os dois últimos. Pode passar, já. Oi? No futuro, a temperatura será mais calma do que hoje, e alguns animais, como os polar bears, vão desaparecer. Eu acho que as pessoas... Como é que vai ficar essa aí? Will live. Aqui é live. A diferença de live para live? Lives, quando a gente está falando de vida. Our lives, aí vai estar no plural. Quando é verbo, é live, de viver. Ok? I live. I think people will live on another planet in the future, and we will watch. To then, as pessoas vão viver em outro planeta, né? E aí, o que vai acontecer? We'll talk. We will talk to them using interplanetary internet. Então, as pessoas vão ver do planeta, e ele acha que a gente vai conversar com essas pessoas usando o quê? Que tipo de internet? Interplanetário. Interplanetário. Caramba, olha só, não dá não, hein? People, tananã, electric cars in the future. O que a gente faz com um carro? Qual é a ação que a gente faz? Will drive. People will drive electric cars in the future. Will. Se as pessoas vão dirigir carros elétricos no futuro, significa quê? O que que os carros atualmente eles queimam? Polute. Will pollute. Will pollute. Will pollute. Will pollute. Will pollute less. Então, nós vamos poluir menos. Polute. 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 In the future there. Only robots working in factories. So, vai? No. So, vai ter robôs trabalhando nas fábricas. So, vai ter robôs trabalhando nas fábricas. Agora sim, Igor. Scientists will discover the cure for many diseases. And the last one architects, engineers and builders will construct only ecological buildings. Now answer the question to write your future prediction. A previsão futura de vocês. In your opinion, what will happen in the future? Na opinião de vocês, o que vai acontecer no futuro? O que vai piorar? A única coisa que eu tenho que tentar... A única coisa que eu tenho que tentar... A única coisa que eu tenho que tentar... Não, não. Tem muita gente que liga. Mas ainda não é o suficiente para... De pouquinho em pouquinho A gente vai chegar a algum lugar É assim que funciona Bom, na próxima aula Eu vou fazer uma revisão Que é a nossa aula Antes da prova Revisão para a prova Na prova vai cair Will, May, Might Vai cair Não, mas a sua nota pode cair Se você continuar de gracinha Com uma confiança que eu não estou te dando Desnecessário seu comentário agora Porque ninguém está falando sobre isso Eu dou esses momentos Para a gente conversar Como eu estava conversando com a Júlia Só que agora eu estou falando de uma coisa Que não tem nada a ver com isso Posso continuar falando Estou estava falando sobre a prova Will, May, Might E Passive Voice Ok? Tanto no presente Quanto no passado Vou liberar o pessoal Que está online See you next class Até semana que vem Pessoal, no fim de semana Oi? Oi? Não, não, estou parando a...